Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Bob Júnior, sou sommelier, especialista em vinhos. Eu falo sobre vinhos no YouTube e no Instagram, aí para milhares de confrades e confreiras, uma grande honra. Mas hoje o assunto é sério, tá? A gente vai falar um pouquinho aqui dessas chuvas muito fortes, pesadíssimas aí, que abalaram o nosso Rio Grande do Sul, tá, gente? O Rio Grande do Sul hoje, ele produz em torno de 70% do vinho brasileiro. É muito importante, tem um peso fundamental no vinho brasileiro. Então, se você quer ajudar, se você quer fazer uma boa ação, compre um vinho brasileiro de um produtor do Rio Grande do Sul nesse momento, se possível, diretamente na loja do fabricante, tá, gente? Sem atravessador, direto na loja da vinícola. Com certeza você vai estar ajudando aí a reconstrução, esse suporte de milhares de empregos e a gente levantar novamente o vinho brasileiro. Saúde e vamos sair dessa. Um forte abraço.